Primeiro, eu falo assim, acho que a gente tem uma vantagem mínima, mas a gente não pode levar isso para dentro de campo não. A gente tem que chegar lá, final de jogo, se a gente estiver empatando, a gente tem que pensar nessa questão que a gente tem um resultado favorável. Mas a gente tem que ir lá, respeitando o Cruzeiro, estudar bastante eles, ver os pontos fracos. Sabemos que eles têm muitos pontos fortes, mas a gente tem que ir lá fazer um jogo com a serenidade que precisa, de saber que a gente é uma equipe inferior a eles, questão de elenco, de calendário, os caras estão de Série A, hoje a gente está na Série C, mas que a gente tem totais condições de ir lá de 11 para 11 e fazer um grande jogo. Ganhamos aqui porque não podemos ir lá também e fazer um jogo, equilibrar na parte física, equilibrar na parte técnica, tática e fazer um grande jogo e trazer um resultado positivo. Caso a gente não consiga ganhar, trazer um empate, que é a classificação que a gente vai buscar.